Nádia, os fiéis a toda hora chegam por aqui à Igreja de Nossa Senhora das Dores aqui na Praça Saraiva Nesse momento, inclusive, são os fiéis que coordenam as orações e estão fazendo um texto pela alma do Padre Lauro Uma missa está marcada para as 9 horas da manhã que deve ser ministrada pelo arcebispo de Teresina, D. Jacinto Brito Já houve outras duas celebrações na manhã de hoje umas 4 horas da manhã, outra agora há pouco por volta de 7 horas Foi o Padre Amadeu que celebrou Nós vamos conversar com ele, que está aqui conosco e pode trazer mais algumas informações a respeito do Padre Lauro Essa foi uma notícia que chocou todo mundo Padre Amadeu, principalmente por ser Padre Lauro ser um religioso um homem muito atuante, muito alegre também Como que a Igreja recebeu essa informação e como que conduz essa situação também A Igreja de Teresina recebeu esta notícia como foi noticiado na nossa nota com muita surpresa e ao mesmo tempo entendendo que esse momento pelo qual nós passamos é um momento para experimentarmos a realidade da vida humana que tem os seus mistérios e que nós, do ponto de vista da fé, tomamos pé da situação procurando viver isso com esperança querendo que esse momento seja um momento de crescimento também da nossa Igreja nesse sentido aqui mesmo de compreender que nós não nós nos recomendamos a misericórdia divina e que por isso mesmo nós nos colocamos numa atitude assim de muita humildade uma atitude de humildade e numa atitude assim de muita gratidão a todos aqueles que estão sendo solidários conosco nos acompanhando e a família também do Padre Lauro nós da Arquidiocese os padres do seu bispo estamos todos vivendo esse momento com muita esperança com muita confiança em Deus É uma mensagem que fica para todo mundo muita fé muita oração pelo Padre Lauro muito obrigada Padre Amadeu pelas informações a família algumas irmãs estão aqui na Igreja mas ninguém tem condições na verdade de falar o sentimento é de muita comoção de muita surpresa com essa morte trágica o velório deve seguir até as 9 horas da manhã como falava anteriormente quando será celebrada a última missa de corpo presente pelo arcebispo de Teresina Dom Jacinto Brito depois da missa das 9 horas da manhã o corpo vai seguir para a cidade de Inuma que era o município de origem do Padre Lauro e onde a família a maioria dos familiares já o aguarda na Arquidiocese